Tenho poucas horas antes do sol nascer Tenho poucas palavras pra lhe dizer Mais frases longas e gestos simples pra expressar Tenho alguns minutos antes do pôr do sol Tenho que cantar antes que eu perca a voz pra expressar a você Meus sentimentos, minhas canções Meus pensamentos em torno de ti Que te trazem pra mim Meus olhares pra você, minhas promessas antes de dormir Meus desejos obscuros Nos teus beijos eu busco Traços de querer Em teu corpo suspiro Nos teus braços delíos Se tua voz me leva pra longe Distante de ti Tão distante de ti Tenho alguns minutos antes do pôr do sol Tenho que cantar antes que eu perca a voz Pra expressar a você Meus sentimentos, minhas canções Meus pensamentos em torno de ti Que te trazem pra mim Meus olhares pra você, minhas promessas antes de dormir Meus desejos obscuros Meus desejos obscuros Nos teus beijos eu busco Traços de querer Traços de querer Em teu corpo suspiro Nos teus braços delírios E tua voz me leva pra longe Distante de ti Distante de ti Tão 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 distante de ti Amém.